E você está feliz, o céu está no goleiro, e conforme o bom céu, as dúvidas se acumulam. Você percebe que algo não muda? O que você tão preparava mudar, o que era a temperatura em mim, não está mudando, o que você está pretenciando nesse momento, é a formação de um morro massa. E você está feliz, o céu está no goleiro, e conforme o bom céu, as dúvidas se acumulam. E uma briga mal, vindo do horizonte, adentro. E você está feliz, o céu está no goleiro, e o céu está no goleiro, e o céu está no goleiro, e o céu está no goleiro. E você percebe, mais ou menos, que tudo o que você esperava que fosse acontecer, não vai ser encontrado. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Uma massa é um evento, de duração extinta. Obrigado.